Oi meus amores, boa tarde, Deus abençoe. Hoje, agora e sempre, linda Maria, cartas e tarô. Agora aqui para vocês, meus amores, uma ótima quarta-feira, né? Você viu como tá passando rápido? É, meus amores, é muito rápido. Já é dia 22. Nossa, olha só, acabou de começar. Você viu como tá indo? Muito rápido, né? Bom, muito obrigada por tudo que vocês fazem aqui no canal, tá? Você sempre está comigo, sempre está aí, né, comentando, compartilhando, deixando o seu like pra mim. Muito obrigada mesmo, de coração. Vamos saber agora, meus amores, daqui até o final de semana. Final de semana, até sexta-feira. O que vai acontecer contigo até sexta-feira, né? Meus amores, nós estamos no meio da semana. Será que vai ter alguma novidade, algo importante, algo brilhante, né? Vamos saber agora? Vida em geral, tá? Vida em geral. Depois eu vou bater uma palavrinha com vocês. Vida em geral. Até sexta-feira, o que vai acontecer? Até sexta-feira, você vai ter novidades de uma pessoa que não é uma boa pessoa no momento pra você, tá? Veio a carta da criança. A criança fala e finge que não falou nada, né? É uma pessoa que finge que é muito inocente. Ah, eu não lembro do que eu falei. Ah, eu não sei. Não sei o que houve. Sabe aquele negócio que não sabe de nada? Falou, disse, fez. Ah, eu não sei de nada. E muitos falam assim. Ah, foi sem querer. Desculpa, só da boca pra fora. Então, aqui, meus amores, até sexta-feira, algo vai te perturbar e muito. É uma pessoa que fala e depois desmente. É uma pessoa que mente aqui. Mente, sabe que tá mentindo, mas... Né? Sempre fala que não. Que não foi ele, ela. Que não é com ele, não é com ela. Sabe? É uma pessoa que é um tipo manipulador, manipulador. É uma pessoa que finge que é uma criança. Mas, na verdade, sabe tudo que tá falando. Aqui pode ser um filho, um neto, um irmão. Uma pessoa aqui que vai te dar um pouquinho de dor de cabeça até sexta-feira. Essa carta da criança, meus amores, gosta de brincar com coisa séria. Então, isso é muito ruim, né? Quando você tem uma pessoa assim, perto de você, nem que seja até mesmo no próprio sangue, atrapalha a tua vida. Porque é uma pessoa que, na hora da confusão, sai de fininho. Aí fica só você ali sem saber o que fazer, tá? Carta da criança. Meu Deus, eu já tive esse tipo de pessoa perto de mim, tá? Eu já tive e na hora que era ali pra provar, ó. Quando eu olhei, cadê a pessoa? É, meus amores. Cuidado. Isso pode também ter no trabalho, né? Aquele grupo, na copa. Sabe? Na saída do trabalho, na saída do curso, da escola. Aquele blá, 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 ti, ti, ti. E aí, na hora H, saia desse meio. Se você fica no meio de pessoas que fica de... Disse, me disse. Se você ficar nesse meio, na hora que acontecer as coisas só vai sobrar pra você, tá? Então, aqui veio praticamente um conselho também. Saia desse meio. Porque, meus amores, tem pessoas que não merecem. Não merecem a tua companhia, não merecem estar ali naquele momento com você. Tá bom? Vida amorosa agora. Vai acontecer na vida amorosa até sexta-feira. Vida amorosa. Vamos lá. Alguém quer falar? Não aguenta mais. Alguém vai desbroquear. Vai quebrar esse silêncio e vai falar com você. Até sexta-feira. Ou na sexta-feira mesmo. Tá? Porque não aguenta mais. Essa carta do homem representa você. Representa a pessoa amada. Tá? Você também não aguenta mais ficar desse jeito. Então, alguém vai tomar uma atitude, uma decisão. Se você já tomou essa atitude e essa decisão de procurar a pessoa amada, agora não vai. É ele e ela que tem que vir. Tá? Não fique 100% correndo atrás. Porque a pessoa amada também tem que fazer, né? Tem que fazer a sua parte. Tem que correr. Nunca fique 100%. É 100%. Não. Você 50%, a pessoa amada 50. Tá? 50% tem que fazer acontecer. A pessoa amada tem que se mexer. Essa carta representa isso. Vocês não aguentam mais ficar do jeito que está. Então, essa pessoa vai tomar uma atitude sim. Lembrando que o vídeo é coletivo. Só com a sua energia você me procura, tá? Mas se você sentir que aqui foi pra você, foi pra você. E você sabe que quanto mais o tempo passa, mais essa situação vai ficando pesada, forte. O sofrimento vai aumentando. E chega uma hora que ninguém aguenta mais ficar sofrendo desse jeito, né? Então, vamos lá, meus amores. Agora, o que vai acontecer no teu presente agora? É no presente aqui, né? Nós temos começo, meio e fim, né? Passado, presente e futuro. O que vai acontecer no teu presente de especial? Especial? Bom, meus amores. Uma pessoa vai entrar e sair da tua vida. Aqui tá mais para um ex. Entrar e sair da tua vida. O que vai acontecer de especial é uma pessoa que não te abandona. Tá por ali, tá pelo meio, tá observando. Parece que essa pessoa gosta. Essa pessoa é especial pra você. Mas essa pessoa gosta de ficar te causando dor. Ficar te causando agonia, sofrimento, né? A carta do chicote. O chicote causa muito sofrimento. Também o chicote é falsidade. O chicote é choro. É agonia. É ciúme também, tá? Se você provoca ciúme nessa pessoa, essa pessoa provoca dor. Não quer nem provocar ciúme. Já passa com outro, outra na tua frente. Causa dor. E vem e vai. Também é mentira o chicote. Você tá de boa, bem sossegado. E de uma hora pra outra, aguenta e liga. E fala, olha. Uma pessoa vai e vai falar pra você. Olha, falaram de você pra fulano de tal. Falaram de você para cicrano, betânio, fulano. Você entendeu? Então, alguém vai te causar dor. Mas é alguém especial. Alguém que tá no teu meio. Alguém que você gosta. Alguém que você conhece. É especial pra você. Aqui pode ser da família. Até mesmo da família, tá? Ou até mesmo alguém que você ama muito da família que vai te trair. É especial pra você. No teu presente agora, alguém vai te fazer sofrer. Vai te causar uma dor no presente. Pode ser ex. Pode ser até mesmo atual. Pode ser família. Pode ser um amigo que você tem muita confiança. Alguém vai te trair aqui geral. O chicote causa dor, meus amores. E outra. O chicote vai e vem. Então, é uma dor que vai, que vem. Vai pra lá, vem pra cá. Então, é uma pessoa que não vai só fazer uma vez. Vai fazer várias vezes, tá? Futuro. No futuro distante. Você pode salvar o vídeo também depois, tá? Futuro distante. O que vai acontecer no teu futuro distante de importante. Olha, tá vendo que a sua vida não é só sofrimento? Sua vida é amor, paixão, prosperidade, saúde, o sol. Essa carta, ela é 100% positiva. Vida amorosa, financeiro, saúde. Então, você pode estar passando mil e umas coisas no presente. Mas no futuro, de importante. Meus amores, o sol. O sol é importante na tua vida. O sol é uma energia tão positiva, tão positiva, que você não vai lembrar nem do presente, nem do passado. Porque aqui é tão abundante, tão de sucesso, sonhos realizados, tá? Casamento feliz, amor, por todos os lados, sorriso, teu sorriso grande, tá? Então, aqui no futuro, você, ó, nem vai lembrar do que tá acontecendo hoje, tá? É uma carta 100% positiva pra tua vida, tá bom? Agora, vamos saber. Tem alguém falando mal de você hoje? A última pra gente parar e eu quero falar um pouquinho com você. Tem. Tem alguém falando mal de você hoje. Pode estar na tua frente ali maravilhosamente bem. Mas depois, pelas suas costas, a criança, né? É uma pessoa que é infantil demais. É uma pessoa que tá falando sério com você, mas ao mesmo tempo não tá. É como se você estivesse falando com um filho. Entra aqui e sai aqui. Então, aqui, meus amores, sim, tem uma pessoa falando mal de você hoje. A carta tá falando que você sabe quem é, tá? Você sabe quem é. A criança gosta de brincar com coisa muito séria. Aqui é uma pessoa que não leva nada a sério no momento. Nada. Se o bicho estiver pegando, aí, essa pessoa, assim, coloca lenha na fogueira e aqui, ó, né? E deixa você com o sofrimento, com o aperreio, com a confusão que ele e ela inventou, montou, fez, tá? Tem uma pessoa falando mal de você. Agora, meus amores, quero falar pra vocês de uma coisa muito importante. Hoje, teve um cliente que falou assim pra mim, linda, eu não consigo, não consigo, não tenho nada, todo mundo me vira as costas, não consigo emprego, não consigo prosperar, não consigo ser um sucesso na vida, não consigo nada. Nada vai pra frente, não tenho nada. E as pessoas que eu contava me deram as costas. Meus amores, olha essas palavras como é forte. Quando você fala que não tem nada, não consegue nada, as pessoas que você contava virou as costas, você não tem mais ninguém? Você esqueceu de quê? Você sabe do que você esqueceu? Coloque nos comentários. Tem muitas pessoas que falam isso. Isso é todo dia, quase 24 horas dentro da própria casa. Você esqueceu de quê? Você sabe do que você esqueceu? Vou deixar essa pergunta aqui. Depois eu vou olhar os comentários. Quando você fala, foi um cliente que falou tudo isso pra mim hoje. Só que, ele esqueceu de uma coisa muito importante, tá? Muito. Se você sabe o que é, coloque nos comentários que depois eu vou olhar, vou voltar aqui no vídeo, vou olhar os comentários, tá? E depois eu vou fazer outro vídeo com essa mesma pergunta que eu fiz aqui. Mas tarde mais. Meus amores, vamos falar agora de... Sem queda, tá? Sem queda. Tô aí, passando pra vocês um produto maravilhoso, tá? Quem quiser, entre em contato comigo. O link desse produto vai estar na descrição do vídeo. Se você tem problemas de queda de cabelo, tá com o cabelo fraco, caindo demais, principalmente na hora do chuveiro, do banho. Então, ou você entra em contato comigo, é um produto maravilhoso, estou usando, meu cabelo tá maravilhoso, tá? Ó, dá certo pra mim, dá certo pra você. Sem queda para crescimento, para deixar de cair, para ficar um cabelo mais forte e ficar na cabeça, né? Então, a descrição desse produto, tá? Vai estar na descrição do vídeo. O link desse produto vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o produto, entre em contato comigo, tá? Mas esse produto é maravilhoso. Entre em contato para saber mais. Um beijo, um abraço, tchau, fica com Deus. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Mais tarde, eu vou entrar aqui e vou ver os comentários da pergunta, tá? Tchau, meus amores. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Você já sabe, só que a sua energia me procura. Perguntas, consultas, trabalhos na Magia Branca. Entre em contato comigo. Tchau, um beijo, um abraço.